Fala, galera! Vamos para um vídeo feliz no canal Milhão, desta vez, NeoGrid SA e suas ações NGRD3. Por que vídeo feliz, hein? Porque, finalmente, NGRD3 saiu do canal secundário que se encontrava, era um canal secundário de baixa que durava meses, e agora, pelo pivô de alta, pelo pivô de rompimento do canal, tem gente que já colocou no bolso quase 13% pelo indicador IFR, e tem estratégia na tela que queremos compartilhar com vocês, uma nova estratégia no viés de alta, em nossa opinião, em NGRD3. Esta ação fechou o pregão de quinta-feira passada a R$7,00 cravados, ok? E agora só nos resta convidá-los a estarem conosco no próximo curso de análise técnica do canal, antes de passarmos para a segunda parte do vídeo, que é a parte da análise gráfica e técnica dessas ações. Galera, 2021 e 2022 de julho, entrem em contato conosco pelo WhatsApp, que está aparecendo abaixo da sua tela, 21ª turma do curso de análise técnica. Bora para o vídeo, então, hein? NGRD3, mais uma análise técnica para os amigos inscritos no canal Milhão. Vamos mostrar no detalhe esta análise para vocês, fiquem até o final. Minimamente empolgante para quem está posicionado, empolgante para quem já saiu da operação, e empolgante para quem quer entrar em NGRD3, Neo Grid e participações SA, fique conosco até o final. Bom, detalhe aqui é fácil, né, galera? Bom, papel vinha num canal secundário de baixa, nós havíamos pintado este canal de cor amarela, houve o rompimento da LTB por um pivô de rompimento, este sim, um pivô verdadeiro de rompimento, muita gente entrou nesse pivô, e eu digo para vocês que quem entrou no pivô e saiu pelo IFR, embolsou 12,9% em pouquíssimos candles, diria para vocês em 1, 2, 3, 4, 5 candles ou menos, a galera pôs o lucro no bolso no IFR, que não brincou, aliás, hein? A gente vai fazer análise gráfica primeiramente, mas já vamos falar do IFR, porque ele mandou um sinal claro de entrada antes da formação do pivô, e depois o pivô se confirmou e ele já tocou a linha de 70 e veio para baixo mandando o seu sinal de saída no swing trade curtinho, colocando no bolso dos amigos investidores de curto prazo praticamente 13% de lucro sensacional IFR, hein? Bom, galera, agora o que nos resta? O que nos resta é o seguinte, tem um canal terciário aqui se formando, né, com fundo, topo, fundo, um candle verde formado na quinta-feira e, aliás, no candle verde já é um sinal de entrada em R$ 6,97, o papel fechou em R$ 7,00 cravados, com alvo técnico em R$ 8,19, é uma estratégia de entrada sim, e essa estratégia tem aí na mesa 17% de lucro potencial, claro que é interessante, é muito interessante, e tem uma paradinha também numa resistência de R$ 7,79 antes do atingimento por completo da estratégia que leva o preço, de R$ 7,00 para R$ 8,19. É bom não se esquecer do stop loss, ok? Calcular um nível de stop loss interessante frente aos 17% que estamos buscando, e para nós o viés agora de NGRD3 é de alta, hein, galera? É de alta porque acabou de sair do canal secundário de baixa, esse papel tem tudo para continuar indo para cima, o OBV já deu uma incrementada muito forte aqui, também pode ser que esteja fazendo um zigue-zague, ok? O que nos faz acreditar, então, na ação NEOGRI de participações SA NGRD3, até que não nos stop, e nós estamos acreditando sim no potencial no curto prazo desta ação, hein? Vamos para outros indicadores técnicos, então, porque já falamos de resistências, falamos de alvos técnicos, falamos de OBV, falamos desta belezura aqui que é o IFR, né, agora a gente vai para outros indicadores de entrada, é claro, né, Momentum de 10 períodos primeiramente. Temos na tela, então, em NGRD3 o Momentum, que mandou o seu sinal de entrada, joia, então, foi bem em cima do pivô de rompimento do canal secundário de baixa, então tem indicador mandando o sinal de entrada recente, hein, e, aliás, quem entrou por ele está faturando, ou já faturou pelo IFR, já colocou o lucro no bolso. Qual é o seu caso, hein? Está no curto, médio ou longo prazo nesta ação? Ou já colocou o lucro no bolso? Poste nos comentários, ok? Então, a gente vai agora para a MACD, e, na sequência, estocástico nas ações de NEOGRED. Amigos, temos na tela o indicador MACD, sem comentários, né, também mandou o seu sinal de entrada, sinal de entrada no dia 2 de julho, mais um indicador que mandou um sinal recente de entrada, então, quem entrou por ele está posicionado, ok? Não tem nem sombra de sinal de saída, porque a linha azul está bem acima da linha vermelha, e ele somente vai mandar um sinal de saída quando a linha azul, de fato, cruzar de cima para baixo a linha vermelha, e isso não está acontecendo no momento, a gente vai, então, para estocástico. Estou curioso para analisar estocástico em NGRD3, as ações de NEOGRED e participações SA. Muito bem, então, amigos, vale a pena investir um tempinho aqui no estocástico para os amigos posicionados, hein? Ele também mandou o seu sinal de entrada no pivô de rompimento, tá? Só que ele não mandou até agora sinal de saída, hein? Vejam só que o IFR já mandou o seu sinal de saída, coçou a mão de muita gente, aliás, muita gente já pôs no bolso o lucro no curto prazo, mas o fato é que tem muita gente posicionado, principalmente por dois motivos. O primeiro é o candle positivo de quinta-feira, que foi o último pregão da semana passada. O segundo é, por enquanto, o estocástico não manda sinal de saída em NGRD3, hein? Mas tem que ficar esperto, porque ele está na iminência de mandar. E aí, você sairia ou sairá de NGRD3? Poste nos comentários. E a gente vai monitorando, então, o lucro nesta ação, porque agora engatou um movimento um tanto quanto interessante, não é? A gente vai acompanhar de perto, então, a ação NEOGRI de participações SA. Curtiram o canal, galera? Inscrevam-se, então. Ativem o sininho de notificações, compartilhem o conteúdo para os seus amigos que curtem investir em renda variável em Bolsa de Valores. E até a próxima, então, até o próximo vídeo. Tchau! E aí, tchau!